Existe nos Estados Unidos, país mais rico do planeta, a economia mais rica do planeta, 40 milhões de pessoas pobres. O critério de pobreza nos Estados Unidos não é, evidentemente, o nosso critério, ele é um pouco mais alto, mas ainda assim, você tem aí uma população pobre dentro dos Estados Unidos, que é um país do tamanho da Argentina, 40 milhões de pessoas. Pensa bem, então o JB Nathalie, jornalista já veterano, um pouco mais velho que eu, ele fez um artigo na Folha de São Paulo, sobre esta discussão nos Estados Unidos, numa rádio pública, levada adiante por um professor de filosofia política, e ele comenta o livro, o professor e a entrevista. E ele mostra que esses pobres são tratados nos Estados Unidos com programas, ele não fala isto, mas eu é que estou tomando assim. São programas americanos de ajuda à pobreza, do tipo do Bolsa Família. Há vários. E ao final do artigo, ele lembra que o autor que ele está comentando, que ele está assistindo, que tem a discussão do livro, este autor é de esquerda, é um professor de esquerda, e na conclusão do artigo do Nathalie, ele lembra que a rádio que está fazendo o programa não cai, ele diz, na resposta fácil de que foi o neoliberalismo que mantém, digamos assim, que prejudicou esses pobres, que o neoliberalismo é uma política que gerou esses pobres, porque, estatisticamente, foi no governo Reagan, o governo conservador e neoliberal, que mais se ampliou este dinheiro do Bolsa Família americano. E depois, isso se repete também com uma maior ampliação no governo Trump. E aí ele termina o artigo. Eu não sei como foi a discussão do professor americano, como a rádio abordou, eu só sei dar esta reportagem do Nathalie. Agora, a maneira como ele termina o artigo é que é estranho. Por quê? Porque este Bolsa Família americano, diferente do nosso Bolsa Família, ele não foi instituído para tirar as pessoas da pobreza como foi o nosso. Ele foi instituído já esperando que as pessoas caíssem na pobreza. Essa é a diferença que o Nathalie não comentou. Não sei se no programa que ele assistiu houve esse comentário. A questão toda, gente. É que, num país de economia crescente, num país de economia americana, a pobreza passou a ser uma preocupação logo no pós-guerra e depois nos anos 60, pelo Lyndon Johnson. E diminuiu a pobreza através desses programas do tipo Bolsa Família. Mas quando esses programas foram ampliados no governo Reagan e depois no Trump, em termos de montante de dinheiro, eles já não eram programas para combater a pobreza. eles já eram programas de manutenção das pessoas por conta de que se sabia que a pobreza não ia diminuir. Pelo contrário. Por quê? Porque a política neoliberal tem um pressuposto que hoje todos nós sabemos que ele é falho. Mas é incrível que ele tenha conquistado as pessoas nos anos 80, principalmente nos anos 90. A ideia de que, se você diminuiu o imposto dos ricos, eles passam a ser mais produtivos em termos de fornecimento de empregos, de abertura de empresas. E aí você tem uma população mais empregada, uma população com disponibilidade de serviços. E, portanto, você tem toda a sociedade crescente. Isto é falso. Isto só é verdadeiro quando você não tem na jogada uma saída para o capital crescer sem ser esta de abrir emprego. Quando você tem outras saídas para o capital crescer sem ser esta de abrir emprego, ele as prefere. O capital é uma... é uma... é um dinheiro que, que para ser capital tem que se manter em movimento e acumulando, senão ele não é capital. E aí você não tem capitalismo. E... ele não quer acumular passando pela terra, pela vida. Ele é uma entidade quase que metafísica que quer acumular sem contato com a mão humana. e ele não tinha esta chance. Esta chance apareceu com o neoliberalismo na hora que você liberou os negócios de compra e venda de papéis. Compra e venda de ações. Compra e venda de derivativos. Especulação com o preço do dólar. Tudo isso ocorreu após os anos 80, 90 e criou o capitalismo financeiro. Então, quando você diminuiu os impostos dos ricos, quando você pôs dinheiro na mão dos ricos esperando que eles abrissem empregos, eles foram para as aplicações e diminuíram os empregos. E por isso o neoliberalismo falhou. E por isso, antecipadamente, ou quase concomitantemente, os programas de ajuda aos pobres cresceram nesses governos neoliberais para não perder eleitorado. Então, não se tirou da pobreza. Se manteve na pobreza criada pelo neoliberalismo. É isso que o artigo não explica. Peguem na Folha de São Paulo. Peguem agora lá, o JB Natali, Estados Unidos tem 40 milhões de pobres. e você vai ver que a conclusão do Natali é ele deixa no ar uma questão e aí a conclusão fica sendo como se Trump e Reagan fossem os digamos assim, os homens da política para os pobres. Sem contar bom, agora isso ele diz no artigo que esses programas de ajuda a pobres nos Estados Unidos são altamente falhos porque eles são dinheiros do governo federal para os governos estaduais e os governos estaduais fazem uma doação completamente arbitrária. Por exemplo, dinheiro para morar. Então, dá um dinheiro para morar. O cara fala assim, bom, eu quero um dinheiro para morar porque eu não tenho moradia. Aí não se verifica se ele tem ou não tem moradia. E, meu amigo, tem muito iate, tem muita gente morando em iate através desse dinheiro. Então, tem uma corrupção, digamos assim, lascada ou malversação do dinheiro público pelos Estados avassaladora. E, além disso, trata-se de uma política que não tem nenhum objetivo se não sustentar o próprio neoliberalismo que agora está capenga porque os seus fundamentos, que eu acabei de dizer, não se sustentam e ninguém mais acredita nisso a não ser meia dúzia de babacas da própria Folha de São Paulo ou de outros jornais que não se deram que não se deram conta ainda da crise do neoliberalismo em 2008, a crise da Covid, não se deram conta ainda. Bem, leia o artigo agora com esta minha narrativa que vocês vão fazer uma leitura diferente do que fariam à primeira vista. e aí vocês montam a narrativa de vocês. Tá? Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma outra coisinha que é o seguinte, eu fiz um artigo no meu blog ou guiraldeli.org ou guiraldeli.online ou guiraldeli.pro.br você qualquer um desses dessas urls você chega no mesmo lugar que é um artigo sobre estarmos juntos. Então eu faço uma discussão sobre o estarmos juntos ou o estarmos separados dentro da história da filosofia política pegando três autores Platão Durkheim e Slotertag veja lá né eu acho que vale a pena nesse momento este artigo depois vocês me dizem o que vocês acharam daqui a pouco a gente volta